Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha e foi a pedido de alguns inscritos aqui do canal uma receita de bolo sem glúten e com ovos. Hoje eu vou fazer para vocês esse bolo de arroz. Fica super fofinho e delicioso. É delicioso pessoal. Ninguém fala que nessa receita não vai farinha de trigo e tão fofinho que ele fica. Olha isso. Perfeito. Então vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. Para a nossa receita aqui na tigela vamos colocar uma xícara de arroz cru, aqui eu estou usando arroz branco. Vamos cobrir esse arroz com 1 litro de água fria e vamos deixar de molho por aproximadamente de 8 a 10 horinhas, tá? E se o dia estiver muito quente pode colocar na geladeira. E passado o tempo necessário de molho e olha só como o arroz ficou bem branquinho. Ele tem que ficar assim para ele ficar molinho para a gente bater no liquidificador. Agora vamos escorrer essa água. Eu vou enchar agora esse arroz até a água do arroz ficar totalmente transparente. Arroz bem lavadinho. A água já está transparente. E agora é só deixar ele escorrer um pouquinho. No copo do liquidificador vamos colocar 4 ovos inteiros. 50 ml de óleo da sua preferência, que eu estou usando de girassol, mas pode ser de soja ou cuco. Vamos colocar um copinho de iogurte natural de 170 gramas, mas se você for intolerante à lactose, você pode substituir essa quantidade por um suco da sua preferência. Adicione uma xícara de açúcar. A medida da xícara é de 250 ml. O nosso arroz, que ficou de molho, já lavadinho. Agora vamos bater por 5 minutinhos mais ou menos, pessoal, até esse arroz ficar bem triturado. A nossa massa é líquida, então o arroz tem que ficar bem trituradinho, para depois dar consistência no nosso bolo. Já bateu mais ou menos uns 3 minutos, eu acrescento 100 gramas de coco ralado. Deixo bater por mais um minutinho, então aqui já foram 4 minutos. Agora eu acrescento uma colher de sopa de fermento em pó. Fermento para bolo, vamos bater, pessoal, mais um pouquinho. Para misturar bem. Bem batidinho, não tem nenhum grãozinho de arroz. Agora a nossa massa já está pronta. Já deixei preparadinha aqui uma forma untada com óleo e farinha de arroz. Vou deixar as medidas passando aqui no vídeo para vocês. Agora é só colocar toda a nossa massa. Agora é só levar para assar. Já deixei pré-aquecido o meu forno 10 minutinhos antes, a 180 graus. E vai assar entre 35 a 40 minutos, até ficar bem douradinho. Bolinho pronto, pessoal. Olha só que cor linda que ficou. No meu forno assou em 40 minutos. Agora é só deixar esfriar. Nosso bolo já esfriou, passei uma faquinha em volta aqui da forma. Para ficar mais fácil para a gente desenformar. Peguei aqui um prato, pessoal, e vamos virar. Olha só isso. Ele sai com facilidade. E ele ficou super douradinho. Mas eu vou dar uma viradinha nele, olha, do outro lado que está mais bonito. Olha essa casquinha que brilhante que ficou. Hum, e sem glúten. Pessoal que me pediu a receita, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Agora vamos cortar uma fatia. Olha só como ele ficou super macio. Vou colocar aqui bem de partinho para vocês verem essa textura. Maravilhosa. Agora eu vou colocar aí um pratinho. Vou cortar para vocês verem a maciez que ficou esse bolo. Olha só que fofura. Vou cortar aqui um pedacinho para vocês verem. Olha só a maciez desse bolo. Faz a receitinha em casa e depois me diz o quanto ela é saborosa. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever. Dê um joinha, deixe nos comentários e compartilhe. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Amém.